Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós continuamos o especial de moda desse mesmo canal. Hoje eu vou mostrar alguns acessórios que eu acho que são assim, no geral, o que vocês mais precisam, a gente mais precisa né? E que vai agradar todo mundo. Então bora conferir o vídeo. Ei! Não esquece de se inscrever no canal antes de sair. É só clicar nesse botãozinho vermelho aí embaixo, bem fácil. Pra começar, eu vou já esclarecer um ponto. Eu não escolhi nenhum tipo de acessório bijuteria, ou joia e tudo mais, porque é muito particular. Tem gente que não gosta de brinco, tem gente que não gosta de pulseira, tem gente que não gosta de colar, tornozeleira, enfim. É uma coisa muito particular. Eu gosto de tudo. E tem gente que gosta de tudo também, só que de estilos diferentes. Tem gente que gosta de coisa de pérola, tem gente que gosta de coisa de cristal, tem gente que gosta de uma coisa assim, mais roots. Então, varia muito os estilos. Pra não ficar uma coisa muito só o meu estilo, ou eu ter que falar de cada estilo, eu escolhi não falar de acessórios bijus e joias. Eu vou falar de acessórios que você pode usar na roupa, e no, assim, adereços e tudo mais. Então, eu vou começar falando do cinto. Eu escolhi um dos meus cintos. Na verdade, eu tenho vários cintos, tipo, pra vários tipos de, como eu vou dizer, proposta. Eu escolhi um cinto que eu acho que é o mais ideal, assim, o mais essencial, que mais pessoas vão precisar. Que é um cinto normal de colocar na calçadinha, tipo, passar na calçadinha, sabe? Esse cinto a gente mais precisa quando emagrece, perder aqueles quilinhos, aí a calça vai ficar larga, aí tem que dar aquela subidinha. Ou pra, tipo, dar um estilinho, deixar o look mais cool, deixar mais diferentinho. Colocar a blusinha assim pra dentro, sabe? Ficar mais diferentinho. Então, esse aqui é um dos cintos que eu mais gosto. Ele é da Gucci, é preto com prata, e eu gosto de coisas pratas, eu não gosto muito de dourado. Então, eu acho que fica bem estilosinho você colocar ele com uma camisa, ou até com uma camisetinha mesmo, branca, e, tipo, um jeans bem, sabe, podrinho. E é legal você colocar também com, tipo, um jeans destroyed, uma coisa bem largona, e só pra dar um estilo, ou também pra segurar, entendeu? Então, eu acho que o cinto é muito válido você ter. Você precisa. Quantas pessoas já não amarraram a calça com o cadarço? A Nayara sempre amarrava a calça com o cadarço, né, Ná? Sempre, sempre. Então, o cinto é uma coisa que você precisa muito ter. E voltando a falar o que eu disse no outro vídeo, não necessariamente precisa ser das marcas que eu tô mostrando aqui. São as marcas que eu uso e que eu gosto, mas se inspirem aí nas marcas que vocês gostam e tudo mais. Eu só tô dando uma dica. Bom, então, o próximo acessório que eu acho essencial, e, assim, há um tempo atrás, digamos, quando eu não namorava o Rafa... O que que é? Só tinha um quebrado. É, há um tempo atrás, quando eu não namorava o Rafa, eu não usava esse acessório. Eu tinha um só e todo destruído. E a Nayara sempre foi cheia, né, Ná? Que é óculos de sol. Gente, o quanto é estiloso óculos de sol e o quanto é necessário pra deixar o look mais, assim, diferente. Pra tudo. Pra tudo. Muda tudo. Você pode estar, tipo, de preto ou de branco ou de, sei lá, de nada. E bota um óculos diferente e fica muito lindo. Sabe? Muda tudo. Então, depois que eu comecei a namorar o Rafa, eu comecei a me apaixonar por óculos de sol. Esse aqui é um Fendi, um dos meus queridinhos, porque ele é todo nesse design diferente e tudo mais. Todo diferentão. E eu acho que o óculos de sol é muito essencial, não só pra proteger os olhos do sol e tal, mas também pra compor um look mais cool, mais diferenciado. Bom, o próximo item, então, que eu escolhi foi a E-Sharp, ou lenço, ou cachecol, ou qualquer coisa de colocar no pescoço. Bom, cada um tem uma proposta diferente, né, na verdade. A E-Sharp e o lenço têm propostas mais parecidas. Vamos dizer. A E-Sharp tem uma proposta, assim, mais tipo, ah, um dia mais frio você coloca pra proteger, mas não muito pra, tipo, esquentar. Só pra proteger e deixar aquele charme. O lenço você pode colocar num dia de calor, só pra dar um charme no look. E o cachecol é num dia frio mesmo. Só que eles têm a mesma proposta de pescoço, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu escolhi a E-Sharp pra não ficar mostrando um monte de opções. Essa daqui foi a minha cunhada que me deu, ela é uma inspiração de Burberry. E eu amo, 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 porque são cores muito lindas, assim, que caem com qualquer tipo de roupa. Eu uso muito preto e branco e cinza, sabe? Então, nossa, essas cores caem muito bem com os meus looks. E eu adoro usar porque ele é super molinho, sabe? E bem confortável. Então a E-Sharp, ou o cachecol, ou o lenço, sei lá, o que for melhor, assim, pra você. O que você preferir. Ou os três. Enfim, eu tenho os três. Eu acho que é essencial também você ter pra compor looks diferentes e pra estar pronto pra todas as ocasiões, né? Tem também aqueles lencinhos, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Que tá super na moda amarrar no pescoço. Eu já fiz vários looks. Aqueles que você amarra aqui assim. Que agora eu não vou conseguir, né? Porque eu tô de golinho. Amarra aqui. Tem um vermelhinho também. Esse aqui. Tipo bandaninhas. Que você amarra de lencinho e fica super diferente. Então, essas coisinhas que estão na moda. Mas, voltando. A E-Sharp, então, é um item muito essencial que você precisa ter. Bom, gente, o próximo item, então, que eu separei aqui. Pra aproveitar que a gente tá nesse frio, né? Pelo menos aqui em São Paulo, tá muito frio. São Bernardo, né? No caso. Tá muito frio. Eu separei um gorrinho aqui, que eu acho muito fofo. Porque ele tem esse pompom, todo peludinho. E eu acho muito essencial, porque nos dias de frio... Nossa, é muito bom você esquentar a cabeça, esquentar a orelha, assim. Colocar um gorrinho. Eu acho muito bom. E quando você viaja pra lugares frios, também é muito essencial. Você acha que não, é tipo a clutch que eu falei no vídeo das bolsas. Você acha que não precisa, mas você precisa. Se você não assistiu o vídeo das bolsas, então, clica aqui e assiste. Bom, voltando. O gorrinho é muito bom e essencial pros dias de muito frio. E às vezes a gente fala, ai, não vou usar, ai, marco o cabelo, ai, não sei o que. Você vai usar. Quando você me desesperar, amiga, você vai usar, você vai precisar. Então, eu acho muito bom você ter um de um só. Não precisa ter vários. Tenha um só. Eu tenho só esse e mais um. E pra mim já tá bom, sabe? Quando eu precisar, eu sei que eu tenho esses dois. E, tipo, acompanha um look fofinho, sabe? Esse aqui tem esse pompomzinho e eu acho que deixa super cool também fazer um look de inverno com ele. Fica bem fofo. E agora eu vou mostrar mais outros três acessórios de cabeça que não são tão essenciais, mas que eu acho que também compõem um look mais cool. E a galera tá gostando muito de investir neles, que são chapéus. Três? Chapéus ou chapéus? Chapéus. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ixi, são chapéus. Tô falando errado. Bom, chapéu de praia. Eu uso bastante porque eu odeio tomar sol no rosto. Odeio verão, tipo, sol no rosto. Ah, me irrita. Odeio, odeio, odeio. Principalmente porque queimar o rosto é muito ruim. Enruga, enruga... Eu não sei falar essa palavra. Enruga? Enruga. Enruga a pele. E, tipo, envelhece muito, muito. Principalmente pra gente que usa maquiagem, envelhece muito. Então é muito ruim tomar sol no rosto. E eu uso o chapéu pra fazer assim quando eu tomo sol. Então o chapéu de praia pra mim é muito essencial. Esse aqui eu comprei na Itália da última vez que eu viajei. E eu não lembro onde foi. Foi numa barraquinha lá na Itália. Foi mó baratinho. Mas ele é muito bom porque ele é de papel, gente. Ele é de papel. Acredita. 100% papel, tá escrito aqui. E é muito bonito. Ele é, tipo, bem branquinho e bem, sabe, italiano. Você vê no sul da Itália todo mundo usando esse tipo de chapéu. E eu queria comprar um chapéu igual do povo, né? Ai, eu comprei esse aqui. Posso falar? Comprou também lá. Comprou também, né? Então, aí você queria andar igual o povo, né? Claro. Todo mundo queria andar igual. Com 40 graus na cabeça. Então, eu acho muito essencial. Principalmente quando você vai passar férias, verão, num lugar muito quente. Que aí fica queimando o cocoroco da cabeça. Quem nunca descascou a cabeça de queimar? Eu já descascou a cabeça de queimar. Até a orelha já descascou de queimar. Então, chapéu na certa na praia. Outros dois tipos de chapéu que eu vou mostrar pra vocês são esses dois aqui. Vou falar desse aqui primeiro. Que é super grandão. E ele é bem... Como eu vou dizer? Estragante. Ele chega chegando. Que é um chapéu mais invernal. E ele tem o coco aqui da cabeça. Fedora. Mas ele tem a aba flop. O coco fedora é quando ele é tipo assim. E a aba flop é quando ela faz assim. Eu não sei explicar, gente. Só sem mostrar. E eu achei ele legal por isso. Porque ele mistura dois estilos de chapéus diferentes. Esse aqui, por exemplo, só tem o coco fedora. Ele é um fedora. Não é um fedora com flop. Enfim. Eu acho ele super invernal. A cor dele, o tecido que ele é de feltro. E o estilo dele é totalmente invernal. Bem cara de Europa, sabe? Tipo, estou em Londres aqui. No maior frio com meu chapéu. Maravilhoso. Eu acho um chapéu lindo pra compor um look tipo invernal. Maravilhoso. E é uma opção. Não é uma coisa assim super essencial. Mas se você quer estar diferente. Quer fazer uma proposta diferente de look e tudo mais. É legal você ter. E eu acho, bom, legal dar uma dica que na Forever tem... Ai, tem um mosquito aqui. Legal dar uma dica que na Forever tem chapéu muito barato. Quanto chapéu na Forever na... Uns 50 reais? Eu comprei esse aqui, acreditem se quiser, por 35 reais. Foi lá na Forever. Esse e esse outro que eu vou mostrar depois. Então eu acho que compensa muito, sabe? Você ter... Você vai guardar, você vai deixar lá e uma hora você vai usar, entendeu? Então é muito legal. E é isso. Agora eu vou mostrar um outro chapéu que é uma vibe assim mais borro. É esse aqui. Que ele é nesse formato fedora que eu expliquei. E a aba dele, ó, é totalmente reta. Ele tem umas correntinhas. Por isso que eu falo que ele é borro. Porque ele tem umas correntinhas. E ele é assim... Eu uso ele mais pra festival, pra quando eu faço look borro, sabe? Nessa pegada. Então eu acho que pra quem tem esse estilo ou quer montar esse estilo mesmo, esse chapéu é mais adequado do que aquele. Aquele é uma coisa mais chiquetosa, sabe? Coisa mais pirua. Esse também comprei na Forever e o mesmo preço. R$35,90, acho que foi. Então é isso. Bom, gente. Então esses foram os meus essenciais de acessórios. Espero que vocês tenham gostado. E também tenho várias dicas aqui. Se gostaram, então não esqueçam de clicar em gostei pra mim. E também não esqueça de se inscrever no canal se você não se inscreveu desde o começo do vídeo. E deixa seu comentário também falando o que você achou. Se você usa algum desses acessórios. Se você se identificou com algum deles. Ou se você tem algum deles também. E me acompanha lá nas redes sociais pra saber tudo que eu faço durante a semana. E a gente fica juntinho. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!